A CIDADE NO BRASIL Mãe, sou eu. Desde a tomada de posse do governo, em junho de 2011, já foram assinados 95 contratos para a prospeção e pesquisa de minerais metálicos. Jornal Público, 7 de dezembro de 2012. Como sempre. Ok, é o meu texto. A gente começa agora. Mãe, sou eu. Transparency. Para quase uma década, até 1961, Cabral operou como um agronomista em nome do Ministério da Overseas e subversivamente como um ativista político. Mãe, sou eu. Mãe, sou eu. Mãe, sou eu. Mãe, sou eu. In 1961, Cabral quit his job and went underground in Portugal, only to emerge in Africa as a liberation leader. Mãe, sou eu. 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 Mãe. Na primeira parte da guerra da independência, Cabral propôs sua própria definição alternativa de natal, uma arqueologia do battlefield. Go in-depth, underground, submersive, subverte. Toute la mémoire du sol.